Próximo dele está Dagoberto, a bola chega até Lucas Silva Aí daí de novo, Lucas Silva para mais uma defesa de Jefferson que soldou De novo Marcelo Moreno para o Cruzeiro Aos long do segundo tempo São muitas as oportunidades Dois gols no jogo E agora contando com o erro de Jefferson Que rebateu o chute de longe do Lucas Silva E veja, a pancada no chão Jefferson solta a bola e solta nos pés do artilheiro Marcelo Moreno, duas vezes dele no jogo O Cruzeiro faz 4 a 0 no Santa Rita Carlos Eduardo Lino E o drama do Santa Rita só aumenta Porque se o time vem todo pro fundo Possibilita ao Cruzeiro esse chute de média distância Se tenta marcar mais à frente, dá espaço O Cruzeiro vem costurando por dentro Vou deixar a impatient שיש T Mattias Tessutar Cessutar Tessutar